Tinha uma estrutura ali para o negócio funcionar, né? Não podia ser mais nem menos, né? Mas é engraçado, porque a justificativa que usaram para o Kiko, né? De vou viver com uma tia rica. É. É muito bom, porque o que eu sei é que o Kiko foi fazer um programa na Venezuela que ofereceram muito dinheiro para ele. Então é muito bom, né? Cadê o Kiko? Ah, foi lá para a tia rica dele lá, tá ligado? Meio que dá uma alfinetada também, sacou? Sim. Quer falar dessas paradas, dessas tretas internas? Acho que a gente chegou nesse assunto. Isso que eu vou puxar agora. Isso é interessante. É o seguinte. Eu sou fã, você é um super fã. É um outro nível. Então, como fã, a treta que eu sei e que a maioria da galera sabe é a treta básica do Bolanhos não querer dar os direitos de fazer a galera fazer os personagens, o Kiko e a Chiquinha, principalmente, eu acho, e fazer os personagens fora do seriado. Porque ele criou o personagem, mas eles deram vida ao personagem, esse debate. Mas essa é uma discussão muito interessante, que a gente pode entrar. Mas, meu, tem umas paradas meio, por exemplo, umas fofoca meio tipo, o Carlos Villagrã pegava a Dona Florinda, que era a mulher do Bolanhos. O que rolava umas paradas aí por trás, nas escuras, que é aquela coisa do Elvis, que ninguém sabe o que é fake news, o que é verdade, o que é a teoria da conspiração. Mas você fez o negócio clickbait aqui, né? Que ele pegava a mulher antes de ela ser mulher. Você já fez um negócio deixando, ó, tá parecendo que ele pega durante, que traiu o chave, você não sabe? Porque eu já ouvi que... É bom, ele vai explicar melhor. Ele vai contar melhor. Pode falar aí, aí a gente vê o que é de verdade, que eu não sei se é isso mesmo. É. Vamos preparar para o corte? Achei que ele tinha acabado. Esse é um corte, esse é um corte. Achei que ele tinha acabado. É. É isso. É isso. É só? Era isso aí. Não, tô brincando. São períodos separados. De fato, foi um aferzinho ali, né? Afer. Eu tô ficando velho. Quem te fala afer? É muito TV mama, né? Afer. Ficaram de namorico. O Carlos de Lagrã e a Florinda tiveram um relacionamento muito breve. Se eu não me engano, foi bem no comecinho mesmo das gravações, ali no período em que eles estavam juntos, no começo das gravações de Chaves. Isso que é édipo, né? Pois é. Tava pensando nisso também. Nunca pensei nisso, mas faz bastante sentido. Bizarro. Um pouco perturbador, né? Esses shortinhos de marinheiro, ela olhando para as coxas dele durante a gravação. E aí você vê ela dando aquela mimada toda, né? É um tesouro. O Frederico, que descansa em pança, não poderia saber disso. São períodos separados, até mesmo porque a Florinda começa a se relacionar com o Bolanhos, se eu não me engano, em 77. Ah, tá. que eles assumem mesmo, aquela coisa toda. E o Bolanhos era casado com uma outra mulher antes, ele acaba se separando para ficar com a Florinda. Para ficar assim, né? Não sei se foi... Oficializar, né? Oficializar. É. Para conseguir... São períodos separados. Se foi assim, vou me separar para isso, eu não sei. Se foi... Ou se foi... Ah, me separei. Vamos lá e... Depois de um match no Tinder ali dentro da vila, talvez... Eles foram atacados. É. Exatamente. Mas são períodos separados. E até mesmo por conta disso, existem várias brigas, existem muitos relatos de coisas de que a partir do momento que a Florinda ficou muito próxima ali do Bolanhos e tudo mais, ela começou a ter um maior controle criativo, ela começou a tomar mais espaço, tanto é que você pega que a Florinda tipo, quase não... Não... Ou melhor, ela está presente em praticamente todos os episódios, assim, mas ainda na fase final. Desde sempre. Mas ela já está tipo o tempo inteiro por... Mas ganhou mais piadas naquele momento. Ganhou mais piadas, não é esse tempo de tela ali. O watch time do algoritmo gostou. Entendi. Mas isso você acha que gerou ciúmes dos outros atores ali? Dizem que sim. É aquele tipo de coisa que cada um fala uma coisa, tem sempre que alguém que... Porque com toda a inocência, com toda a pureza e toda aquela parte tão legal que a gente vê dentro dos seriados, os bastidores são bem complicados, assim. São muitas brigas bem feias, principalmente do Carlos de Lagrã com o Bolanhos, né? Você pega matérias da época do Carlos de Lagrã e fala coisas bem pesadas, assim. E o Bolanhos sempre foi um cara que se resguardou, deu poucas entrevistas que ele falava sobre era de um jeito meio... É, aconteceu, tudo bem. Discreto. Mais discreto. O Carlos de Lagrã já era um cara que falava mais. O Bolanhos ficou mais chateado e falou mais quando a Chiquinha registrou os... os direitos da personagem no meio dos anos 2000, que basicamente, tipo, os direitos dos personagens, lá, quando você vai lá e registra como... como tua propriedade intelectual, tem uma data que ele expira. O Bolanhos tinha registrado tudo, aí alguém ligou para a Maria Antonieta e falou, olha, não vai esperar lá. Ela saiu correndo, registrou. A partir de agora, é meu. O Tiling Drinda, né? Que é a Chiquinha do México. É o meu personagem. É por isso que ela não aparece no desenho animado, porque os direitos já não eram mais do Bolanhos. Então, tem muitas pequenas tretas ali por trás, assim, sabe? Entendi. Ó, mas assim, entrando nesse assunto do direito autoral aí, que eu acho interessante, que eu lembro que quando eu era criança, aconteceu de eu ouvir isso e aí o discurso que chegava já chegava meio enviesado do tipo, não, mas o Bolanhos é egoísta. Onde já se viu não deixar o personagem? Porque o personagem foi o Kiko, aí o Kiko vinha com aquela... o Vilagran vinha e falava, não, porque isso aqui, as bochechas, fui eu que coloquei a roupa. Aí a Chiquinha falava, a roupa foi minha avó que costurou. Exato. E tipo, isso, para a gente jogar no drama, é muito bonito, muito funciona, né? Você se sensibiliza. Agora, o fato é que ele criou todos os personagens e ele escreveu. Até fico em dúvida. Realmente, era ele, porque pelo que eu vejo nas entrevistas também, ele não deixava nem improvisar. Tipo, você vai seguir, se for, você vai improvisar antes, vai me mostrar, e aí eu libero, não. Não quer dizer, o cara tinha todo o controle criativo, se matou para fazer tudo isso, e aí ele tem que passar porque o cara fez assim com a bochecha. Porra, a gente até falou isso antes, o Jack Sparrow, não dá para o Johnny Depp chegar e falar o Jack Sparrow é meu e não é da Disney. Exato. Tá ligado? Não sei se vocês têm essa opinião também. É, a minha opinião particular é que ele criou, você deu vida, você jogou um tempero, assim, e tudo mais. Mas a criação é do cara. É a mesma coisa do Johnny Depp me indicar, ah não, mas o Jack Sparrow, aquele olharzinho dele, fui eu que fiz, por isso você é dono do personagem. Exato. Tipo, por exemplo, que nem teve esse lance mesmo da Maria Antonieta ser a avó dela que fazia, que fez algumas roupas. Mas até por outro lado, a bruxa do 71, a dona Clotilde, ela alugava o vestido dela numa loja, tipo, para conseguir ter gravação, porque não tinha verba no começo. Sério? Então o direito é da loja? Sabe? Que loucura, cara. O direito da personagem é da loja? Tipo, se você for levar para esse lado, você começa para caminhos que... Então o direito, será que não é da Maria Antonieta, mas sim da avó da Maria Antonieta que costurou? Sabe? Porque você abre ramificações que eu sou muito da opinião que ninguém faz nada sozinho, sempre tem um pouquinho aqui e ali. E lógico, são artistas, são atores, eles trouxeram caldo para o negócio ali. O próprio Ramon Valdez, ele improvisava muito pouco, mas ele improvisava. eu estralei meu dedo para ter vazado o som aqui. Mas ele improvisava um pouquinho, mas improvisava. Sabe? Tipo, porque o Bolanho realmente controlava muito, né? Era o texto dele, do jeito que ele queria, ele era um cara metódico. Pô, tem uma história até mesmo que o Edgar Vivar, que é o Sr. Barriga, né? Que ele conta, que eu vi em um documentário uma vez, acho que foi até um documentário do próprio Fórum Chaves. Eles fizeram que ele conta que ele recebeu uma ligação do próprio Bolanhos e que lá no México ele falava, quem é você? Quem está falando? Ah, Roberto, como é esse Bolanhos? Quem? X-Espirito. Tipo, ah, caramba. Tipo, se ligar, quem está falando é o o Cenoura. Quem? O Silvio Santos. Ah, tá bom. Veio isso. E aí, é o Cenoura o nome dele? Como é que é mesmo? É, puta, eu não sei, o nome real dos 500? Eu não sei, alguma coisa assim. Alguma coisa desse tipo. Deu para entender a referência. Patrão, não briga comigo. E aí, eu lembro que ele falava que ele recebeu um convite dele, foi tipo uma coisa de Garvey Vara, apesar de não parecer é muito mais novo que o Bolanhos. Ah, é? Que a gente vê o Sr. Barriga, ele era quase 20 anos mais novo que o Chaves. Caralho, que absurdo. Ele é um dos únicos que está vivo até hoje, está bem, está magro até. Está, ele está com 72 anos, se eu não me engano. É que no Chaves, o Chaves, o Bolanhos fazia uma criança e ele fazia um adulto. Ele era o cara mais responsável, de terno, já acabado, de careca, já bigodudo, gordaça. Então você fala, na minha cabeça, o Chaves é um moleque e o seu barriga é o responsável adulto. Mas ele faz o Nhonho também, que era garotão. Era garotão. É verdade. É o único personagem que eu sei imitar mais ou menos. O Nhonho? O Nhonho. Eu soltei uma vez rapidinho no meio de um vídeo aleatório, a galera gostou. Agora qualquer coisa eu falo. É a única pessoa que eu sei imitar. Que é a voz do dublador, né? É, que é a voz do dublador. Não é o Nhonho, de verdade. Exatamente. E o Nhonho original da voz doido de Gavivar, ele tem uma voz extremamente infantil. Não tem aquele som mais áspero da voz do Nhonho, assim, quase gritado. É uma voz bem infantil, assim, né? Muito louco. E o mesmo dublador que fazia o Sr. Barriga é o mesmo dublador do Nhonho também. Isso é uma coisa que é muito louco você pensar que são duas vozes completamente diferentes, né? Mas ele fala, tipo, ele recebeu o convite do Cheio Espírito pra se juntar ao elenco. Fala, você quer vir aqui conversar, ver como que a gente tá fazendo e tal? Você tem interesse? Beleza, eu vou. Ele falou, eu entrei e estavam gravando um episódio de Chapolin. E foi muito engraçado uma cena que aconteceu ali sem querer eu soltei uma risada. Ele falou, tava atrás da câmera e eu dei uma risada. Falou que todo mundo parou, olhou feio, e o Bolancio fez, corta a gravação. Tipo, acabou, assim. O cara, tipo, de tão sério que era uma parada. É um momento de muito... Atenção, né? Muita atenção. E também, lembrando que a produção hoje em dia, tipo, a corta, volta, na época, imagina o tempo de estúdio. Gastou filme. Gastou filme. Fudeu o rolo. Você fudeu o rolo. É. Filme caríssimo. Todos esses pontos, você vai, quando você vai linkando, você fala, caramba, produzir aquilo deve ter sido uma treta absurda, né? Mas você acha que ele era ditatorial, assim, ou não chegava tanto, assim? Não, eu acredito que ele era um cara muito preciosista com o próprio trabalho. um gênio e sabia que era um gênio. Ah, tá. E aí, eu acho que envolve um lado do... Eu sei que eu sou bom, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou recebendo meus prêmios, eu sei o que as minhas criações aqui dentro estão... Resultam, né? O que está resultando, então, segue a forma. Segue, que é quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Mas, assim, talvez não precisa dizer, né? Mas o cara já, na atitude, ele já impõe ali uma parada, né? E tanto é verdade que o Kiko saiu, porque o Kiko se tornou um personagem... Assim, os personagens, quanto mais... Vocês sabem disso, muito melhor do que eu. Mas os personagens são muito complexos de todos ali. Todos são muito complexos. Quanto mais você cava, mais você encontra a coisa ali. O Kiko, se você for para... Isso não quer dizer que eu não gosto dele, muito pelo contrário. Mas o Kiko é o personagem mais simples de todos. Ele é só um menino mimado e bobo. Ele é simples. ele não é um personagem tão profundo. Consequentemente, é um personagem que você bate o olho, ele é o primeiro que você ri. Ele é o mais engraçado. E é maravilhoso ter essa presença dentro do elenco. Volto a dizer, isso não é bom, isso não faz dele um personagem pior. Mas pelo contrário, o Kiko é maravilhoso. Mas, de fato, o background dele não importa tanto para a série, sabe? Para a coisa ali toda funcionar. quando ele sai, ele foi um personagem muito requisitado. Porque ele ganhava fácil o apelo das crianças, porque ele é um personagem de uma identificação muito fácil, né? Ali dentro. Quando ele vai fazer, não sei se vocês já assistiram as séries independentes do Kiko nos anos 80, que é... Não tem roteiro, né? É ruim, ruim. Muito ruim, cara. Porque, é isso, ele era tudo aquilo porque ele tinha, ele estava munido de um texto maravilhoso, de piadas maravilhosas, de um contexto maravilhoso. Não dá. Personagens muito ricos, de um texto incrível, tudo funcionava, e ali ele brilhava. A hora que ele não tem isso, putz... É... Chegou a vir para o Brasil, né? Algumas séries, passou na Bandeirantes e tudo mais. E é o próprio Nelson Machado, dublador, dublando o Kiko ali, que é um baita dublador. Então, assim, não dá para botar a culpa na dublagem, ou botar a culpa em outras coisas. Não, é texto mesmo. O personagem não se segura. Não se sustenta. Não se sustenta. Não se sustenta.